Depois de tanto Virei mesquinho e tudo só foi culpa dela Eu decidi voltar a ser como era antes Deixar de lado aquela vida sincera Fiz tudo isso para dar felicidade A minha vida que é tema de novela Eu que pensei em ser um todo poderoso Mas nunca tive o direito de amar Irmãos, coragem, eu pensei que fosse um dia Um véu de noiva, eu pensei lhe colocar Mas a verdade é que os ricos também choram Prega e chique, todos choram com razão Relas por elas, virei fera radical De um barbolê eu libertei meu coração Eu vou comprar um bom cavalo de aço E vou viver a vida só sassaricando Diz um ditado que amor com amor se paga No dia de dia minha vida vou levando O carinhoso agora vai cara a cara Porque o outro no seu cavalo amarelo Já se cansou de entrar na roda de fogo Numa pereira tropical fez seu castelo A minha vida agora virou mandala Eu vou ser fogo sobre terra, pode crer Vou procurar viver numa selva de pedra Essas mulheres de areia vou fazer Você, meu Deus, está na corrida do ouro Chega de tanto lhe dar rosas com amor Quando eu não mais sofrer hipertensão Jamais alguém irá sorrir da minha dor